Pode ser no café da manhã, no lanche da tarde e também no lanche da noite. Norte Pão, Pães e Delícias é sempre uma excelente pedida. Rafael, chega aqui e vamos mostrar a vitrine assim ó, com pães fresquinhos de diversos sabores que só de olhar já deixa a gente assim ó, com água na boca. A variedade realmente impressionante em pães. Tem também salgados pra você fazer aquele lanche gostoso, sobremesas também. E pra você que quer fazer encomenda aí de aniversário, quer fazer encomenda de docinhos, bolos, tortas, olha, liga pra cá, faça seu orçamento sem compromisso que a equipe Norte Pão, Pães e Delícias leva rapidinho pra você. E olha só que bacana, a partir das 17 horas eles servem caldos deliciosos. Eu tô falando pra você de Norte Pão, Pães e Delícias que também tem essa parte de conveniência, lanchonete fazendo aí ó, tapioca, sanduíches pra você degustar assim ó, porque é muito gostoso. Qualidade associada à alimentação, isso que eu ofereço pra você Norte Pão, Pães e Delícias aqui na Calama, Subesquina com Jamari, não tem erro. Tá esperando o que? Corre pra cá e vem experimentar todas essas delícias. Norte Pão, Pães e Delícias